Feleja andando de metrô. Não vai pagar, não? Vou, não. Que isso, eu sei, Sérgio. O seu cara é responsável. Eu vou pagar, cara. Vai pagar mesmo? Vou pagar mico. Pagar o bicho. Paulista, seu João, a criatura que você pôs no mundo. Caloteiro, caloteiro, seu filho. Porra, Renan. Em plena Europa. Vou dar o calote aqui, vou dar o canto. Ó, da minha parte, eu só falo o seguinte. Eu até pagaria se alguém pagasse. Se alguém pague, por que eu vou pagar? De cara de otário, né? Vai ser você brasileiro que vai sustentar essa desgraça desse... Vou ser um brasileiro que foi queimado na nossa pátria, né? Vou andar nesses metrôs mal auge, né, bicho? Cara, não quero te decepcionar, não. Mas isso aqui é meio que ônibus, né? Eles colonizaram Pernambuco, né, cara? Pois é, tchau. Vou andar nesses metrôs, hein, mano? Então, hoje, né, bicho? Tchau, tchau. O cartão ali, não paga, mas vai cobrar na empresa, é lógico. Ah, gente, grana pra produção. Pô, esses trenzinhos devem atropelar, nem pro caralho, deve. De jeito que essa cidade é divertida, com certeza. Oh, Sade. Oh, Sade, qual é, meu velho? Teve aqui, não falou pra ninguém, hein? O cara vem pra Holanda, não conta pra ninguém, não, ué. Isso é um absurdo. Isso é bicho, é um ônibus. É, é. Porcaria, hein, Sade. Agora, conta aí, Sade. Você pagou ou não pagou? Eu tenho. Você pagou a saída aqui, você pagou, ó. Aonde? Não. Eu acho que furou o pneu do metrô. É, na loja de música. Ah, nós vamos na loja de CD antes? Vamos na loja de CD antes ver se tem CD, nossa, cara. Tudo bem, tudo bem. Então vamos descer, cara. Tem que descer aqui. Aqui não dá. Puxa a cordinha aí. Puxa a cordinha aí, Dedé. Aí, ó, tá vindo a exemplo tipo de respeito. Pra ele, ele vai abrir a mão. Seu mamãe, gente. Mas esse aqui é o seguinte. O que é isso, Paulo? Você tá achando que essa câmera é nossa pra ele? Tá, tá? Tá? Tá, tá. Agoa a cordinha. Tá, tá? Tá! Tá, tá. Tem, tá? Tá, tá? Tem, tá, tá? Tem, tá? Tem, tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quanto mais você olha, mais acho que ele vai se mexer. Está dando para eu pegar sem reflexo? Está, está legal. Então vem cá. Olha o vocal do U2. 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 Ali, só a cabeça dele, né? Puta, ali não dá para pegar sem reflexo não. E aí tem cara que vai lá pra frente, saca? E aí 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 a famosa red light street 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 né porque são várias não é essa aqui não é o cara já sei para ele enrolar dentro da rua já tá filmando a lei vai chegar aonde . 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